Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está ouvindo esse vídeo, eu sou o Fachello. Eu sou o Rafa Pereira. Nós somos do Rede Rafa e estamos aqui pra dar continuidade aos podcasts especiais sobre tudo que rolou nessa década. Então aí já teve casal, a gente já falou de séries, novelas, e agora vamos falar das tão amadas reprises. Ou melhor, nem tão amadas assim algumas, né mesmo, Rafa? Verdade, essa década, eu acho que foi a década das reprises, nós achamos, né, que foi a década das reprises que marcou mesmo, só que deu uma balanceada aí, teve um período bom e um período ruim em ambas as emissoras. E pra falar desse assunto, tá aqui com a gente de novo o Edu Seco. Começamos o balanço da década com ele, vamos encerrar com ele. E ele que já trabalhou no Canal Viva aí, com certeza deve gostar desse assunto, do que fala de reprises, não é mesmo, Edu? Amo, falar de reprises é comigo mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, Edu Seco, lá do Instagram, do Face, você já conhece, lá do RD1, do podcast TV ao Cubo. Reprise é um negócio que eu gosto porque foi quando eu comecei a ver novela, com Vale a Pena Ver de Novo. Então é uma paixão antiga. É, eu acho que o Vale a Pena Ver de Novo faz parte da vida de muita gente. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre Vale a Pena Ver de Novo, um pouco sobre o Canal Viva e sobre as reprises de outras emissoras também. O que foi bom e o que foi ruim em ambas as reprises. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, como eu já falei no começo do podcast, eu acho que essa década é um marco no que se refere a reprises. Não só pelo Vale a Pena Ver de Novo, que na minha opinião deu uma oscilada, e houve uma certa descaracterização do Vale a Pena Ver de Novo, mas também por causa das outras reprises, das outras emissoras, na verdade. Porque a Globo tem o Vale a Pena Ver de Novo, e as outras emissoras não tinham lá uma faixa fixa. Eu acho que foi nessa década que se fixou as faixas de reprise em outras emissoras, principalmente na Record. Que a Record, na década passada, eu acho que foi o período auge da teledramaturgia da Record. E agora nessa década, não lembro que ano, acho que foi em 2015, que fixou duas faixas de reprise, não foi isso? É, esse ano, depois que acabou o programa da tarde, que é aquele programa que todo mundo lembra, só por causa do quadradinho de oito da Tiziane Pinheiro, aí começaram as reprises com Prova de Amor, que foi um sucesso absoluto na Record, lá em 2005, e com Dona Xepa, né? Que já não era um sucesso tão grande. É, quem assiste Dona Xepa? Maurício Matar perguntando, no lendário programa da tarde da Tiziane, e ficando no vácuo, né? Então, assim, reprisaram Dona Xepa, foi um fracasso, mas eles insistiram ali na faixa, e bem ou mal, tá consolidado, né? Caminhos do Coração tá aí com uma audiência bem baixinha, pelo menos na Grande São Paulo, que é a praça principal aí, mas tá segurando o Rojão lá, tá conseguindo segurar a Cristina Rocha e o caso de família. Pois é, tá, tá conseguindo segurar mais que o Se Joga, né? E, em contrapartida, a Bela e a Feia, que acabou de acabar, né? A Bela e a Feia. Ah, Bela e a Feia. A Feia é uma nova novela. Bela e a Feia, que acabou de acabar, tinha dias, por vários dias, foi o programa da Record mais visto, né? Na grade. Mais visto. A gente ficava até em primeiro lugar, né? Na audiência também, em vários capítulos. Se eu não me engano, o último liderou, né? Teve uma... Eu não sei se foi o último ou penúltimo, mas que liderou de ponta a ponta. Não teve um lance assim? Acho que teve. Teve, teve. Mas, assim, a Record, eu acho que eles resgataram títulos que o público pedia há muito tempo e eles não tinham, né? Um lugar pra encaixar ali. E aí, com o fim do programa da tarde, acabou que surgiam essas duas faixas e eles mandaram bem, né? Tanto com novelas assim que o pessoal esperava muito, tipo Amor e Intrigas, Chamas da Vida, Vidas em Jogo, quanto títulos que não eram nem tão lembrados, mas que eles, como a faixa consolidou, eles conseguiram manter uma audiência satisfatória ali, né? Conseguiram brigar bastante com o SBT que abriu mão das reprises nessa faixa aí. Pois é. Então, Ribeirão do Tempo, Luz do Sol... Eu nunca pensei em ver uma reprise de Ribeirão do Tempo na Record, né? E, de repente, o negócio entrou ali naquela faixa das três horas depois da Venenosa e foi super bem, assim. Não dá pra falar aqui. Não teve um fracasso, né? Tirando a Dona Xepa, que foi a primeira, não teve um fracasso nessa faixa aí ainda. É, que a Dona Xepa... Nessas duas faixas da Record. A Dona Xepa marcava o quê? Dois, três pontos, né? Já as outras... É. ...marcavam ali sempre na casa dos cinco, dos sete... Dona Xepa pegou o horário muito em baixa, né? É, exatamente. Porque o programa da tarde era muito flop. A mesma prova de amor demorou pra engrenar um pouquinho. Aqui é uma novela longa. Acabou que foi, né? Conseguiu se sustentar. A queda da restrição de horários da classificação indicativa beneficiou muito a Record, porque a Record... Acho que não tem nenhuma novela da Record com classificação livre, né? Então, tipo, todas as novelas que nem Vidas em Jogo, Chamas da Vida, Ribeirão do Tempo, era tudo novela de 12, 14 anos, com uma carga violenta, bem pesada, né? E, querendo ou não, é... Beneficiou pra que essas novelas voltassem à tarde. É verdade. O que me incomoda só nessa faixa da Record é a íntegra. Eles passam praticamente na íntegra. E, gente, assim, reprise na íntegra só no Viva, porque na TV aberta não rola. Nossa, e, tipo, tem novela que eles aumentam a quantidade de capítulos, né? Não, fica muito... Você perde a paciência de esperar por aquilo, né? Então, novelas, assim, que nem Ribeirão do Tempo, que já era enorme, acabam ficando mais cansativas ainda, né? Vai ficando difícil você acompanhar ali todo santo dia. É uma coisa pesada. Duzentos e tantos capítulos. Mas é porque... Meu Deus! É porque eu acho, assim, que a Record, ela não tem, assim, querendo ou não, muito material pra reprisar, sabe? É verdade. Que vai ter que fazer reprise e dar reprise. Então, eu acho que eles ficam estendendo, assim, a novela, sabe? Editando mesmo pra deixar essa barriga, pra deixar não sei quanto tempo no ar, pra poder distanciar mais de uma novela da outra. Porque o quê? Que nem a Escrava Isaura que tá reprisando. Acho que é a novela brasileira mais reprisada que teve na TV. Porque essa... Que bomba que tem. Assim, a Record não tem muitos títulos fortes. E talvez, eu acho que se pegasse ali um... Quem sabe até fazer um horário de reprise bem noturno, coisa assim, pra poder exibir Poder Paralelo, essas novelas mais pesadas sem cortes, assim, eu acho até que poderia ir bem. Porque o horário da tarde tem... O povo prefere mais tramas mais leves. Como foi Bela Fê, que foi um sucesso absoluto na reprise. E a Record não tem muitas novelas nesse gênero, assim, sabe que segue essa linha de Bela Feia. Se você for pensar, acabou já essa linha, né? Não tem. Tem Palacobaco, que de repente pode ficar. Poderiam tentar a sorte, mas não tem nada. Tem... Não sei se Rebelde, acho que não casaria muito bem. E tem Vitória, né? Que eles anunciaram e depois trocaram por Caminhos do Coração. Mas eu acho que essas novelas, mesmo as mais pesadas, tipo Poder Paralelo, Vidas Opostas, vão acabar pintando à tarde mesmo, por conta disso da classificação indicativa. Que agora não tem mais aquela obrigação de exibir um produto não recomendado para menores de 12 anos às 8 da noite. Então pode exibir à tarde, deixe-se informe e faça uma correçãozinha ali. Eles vão ter Topíssima também, né, gente? Daqui a um tempinho. É, Topíssima. É a cara da tarde. E isso foi bom eles retomarem esse horário, né, de Topíssima e tudo mais. Um horário que não seja bíblico para abastecer mesmo essa grade deles aí à tarde, né? É, eu não duvido que Escrava Mãe volte depois de Escrava Isaura. Escrava Mãe é um novelão, tem que voltar mesmo, porque aí eu vou, aí eu quero ver. Imagina Escrava Mãe na hora de se jogar, que presente da Record. Agora que você falou de Vidas Opostas, Vidas Opostas, ela foi reprisada nessa década de noite, né, e flopou lindamente. Foi, mas foi uma investida meio louca, né? Exatamente. Foi contra a Avenida Brasil, acho que foi contra a Avenida Brasil, né? Foi, foi contra a Avenida Brasil e a Record retalhou, porque acho que eu lembro uma vez que por conta própria, eu e o Rafa, a gente estava fazendo balanço especial sobre vilãs e a gente falou sobre a Irínia de Vidas Opostas. E daí eu peguei, daí a gente pegou umas duas, três cenas dela, só que era de momentos da novela que eu lembro que eram bem distintos, sabe? Tipo, uma no começo, outra na metade, outra no final. E eu lembro que essa na metade, no final, eu encontrei no YouTube e estava lá, último capítulo. Eu falei, mas Rafael, tem alguma coisa errada, não é o último capítulo. Aí eu peguei os resumos e fiz o balanço desse último capítulo. Eles enfiaram mais de 60 capítulos nesse último capítulo da reprise. É demais, né? Pra você ver, tipo, a pressa que eles estavam pra terminar com essa reprise que estava fracassando e também o desleixo, né? Porque, cara, enfiar 60 capítulos numa reprise pegou o quê? É um minuto de cada capítulo. E como é uma trama assim, ágil, cheia de acontecimento, também é algo que você vê mesmo que está picotado. Eu acho que isso atrapalha também, atrapalha o desenvolvimento e também pra consolidar o público, sabe? Que o público não quer ver uma trama picotada. Claro, tem que ter cortes, que eu acho que é natural até numa reprise pra não se tornar cansativa, mas tem que manter o fio da meada, sabe? A novela tem que ter coerência. E esses cortes muito bruscos assim, acabam perdendo, fazendo a novela se perder, como a gente já viu que a Globo também já fez isso, tanto por cortar demais como por estender demais. Então eu acho assim que quando eles querem fazer um produto dar certo, eles conseguem fazer. Mas quando caga no pau também, vai embora. Eles nem... É, exatamente. É, essa questão da íntegra dos cortes e tal, acho que foi o que marcou o Vale a Pena Ver de Novo nessa época. Porque a gente teve novelas grandes que ficaram enormes, não vale a pena, tipo Caminho das Índias com 180 capítulos. Com cenas avulsíssimas assim, que não agregaram nada, que deixavam a reprise chata, né? E a gente teve outras reprises mais compactas. Senhora do Destino, que durou quase uma gestação. É, Senhora do Destino ficou quase com a netulagem. Eu acho. Quem tem paciência pra tudo isso, Senhora do Destino, uma história já conhecida, tá certo, que a audiência correspondeu bem. Mas assim, é cansativo, né? Cento e tantos capítulos, quase 200 capítulos de uma reprise. E aí a gente teve Cordão Encantado, por exemplo, que já era curtinha, que eles enxugaram, tirou a sequela estraiada, né? E ficou gostosíssima. Nossa, ficou muito boa. Eu acho que depois de tantos erros e alguns acertos no Vale a Pena Ver de Novo, eu acho que esse ano eles acertaram no Vale a Pena Ver de Novo, sabe? Eu ia falar isso, Tanto na questão da edição, quanto na questão de escolha de novela e, sabe, tipo, tudo fluiu. Nossa, a duração dos capítulos, Cordão Encantado, Por Amor, aqueles capítulos de mais de uma hora, sabe? Assim, tipo, eu me senti realmente nessa década, esse ano eu me senti realmente vendo uma reprise digna. Vendo o Vale a Pena Ver de Novo. Exatamente. O Vale a Pena Ver de Novo nunca teve um padrão, mas você conseguia se situar, por exemplo, ah, qual seria a próxima reprise? Você sabia que a próxima novela que ia entrar seria no intervalo de dois a seis anos, mais ou menos? E que com raras exceções, né? Com re-reprises, que era as novelas da Ivani Ribeiro, que foi o quê? A Gata Comeu e a Viagem, né? Na década passada. E algumas reprises, assim, que voltavam aleatoriamente, né? Tipo, Era Uma Vez, Deus Nos Acuda, que voltava anos e anos depois. Mas tirando isso, você sabia, a próxima reprise, então, vai ser uma novela que acabou ou de dois a seis anos de intervalo. Essa década, eu acho que isso ficou totalmente descaracterizado depois da reprise de Mulheres de Areia, que daí veio Chocolate com Pimenta, Da Cor do Pecado, daí veio Profeta, que não sei por que até hoje... O Cravia Rosa. É, o Profeta não sei por que até hoje flopou, aí daí veio de novo o re-reprise de O Cravia Rosa, aí daí eu acho que a única re-reprise que tem uma justificativa plausível nessa década foi do Rei do Gado, que foi em comemoração. Eu acho também. Na verdade, assim, entra de novo no assunto da classificação indicativa, né? Ali em 2012 o bicho estava pegando e a Globo tinha uma portaria na época de que a Globo precisaria apresentar a novela toda editada para seguir a liberação. Então, nisso vetaram Páginas da Vida, a Globo vetaram Cobras e Lagartos, né? Cobras e Lagartos, eu lembro que foi um sacrifício para a Globo reprisar. É, a Globo não queria editar toda a novela, editou os primeiros capítulos e mandou lá para os responsáveis pela classificação indicativa avaliarem e eles vetaram, ó, não vai rolar porque é pesadão, acabou. E aí a Globo começou a investir nessas reprises, assim. Isso é o que eu acho o que foi o ruim do Vale a Pena Ver de Novo nessa década, foi isso. Então, chocolate com pimenta, da Cor do Pecado, o Cravia Rosa. Se a gente tivesse Anjo Mal, que tinha acabado de passar no Viva, que era uma novela que fez muito sucesso no Vale a Pena, mas que não tinha por que voltar ali de repente naquela época. Então, eu acho assim, talvez os títulos fossem mais, tivesse um espaço maior, né, mas, não, chocolate com pimenta de 2006 e 2012 estava de volta. Da Cor do Pecado, 2007 e 2012 de volta. Cinco anos, entendeu? Não tinha tempo de ter saudade. As novelas de 2007 não tinham sido reprisadas e da Cor do Pecado voltou. Não, se for pensar dessa década de agora, década que está acabando, reprisaram duas novelas, que foi cheio de Recordão Encantado e Avenida Brasil agora, né? Exatamente. Então, assim, por ter tentado otimizar essa faixa aí das reprises, dar uma... Conseguir melhorar isso mesmo, né? Trazer títulos que fossem mais recentes, se fosse o caso, mas que, né, não ficassem nessas coisas de reprisar uma novela que terminou ontem. Não vale a pena, de novo. E outra coisa também que você falou dessa década que reprisou muito pouco e o que atrapalhou foi a longa duração, que nem, tipo, no tempo que passou o Caminho das Índias, acho que dava pra ter passado o Caminho das Índias e mais uma outra. Sim, mais uma se for pensar. É, Senhora do Destino dava pra ter passado três novelas no Vale a Pena Ver de Novo. E querendo ou não, acho que isso é ruim, porque, assim, tipo, a Globo trouxe Cheias de Charme, Cordão Encantado e Avenida Brasil. Você pega assim, nossa, foram novelas que foram sucessão e causaram impacto na década. Só que tem novelas boas que foram sucesso, mas que eu acho que não chegam ao mesmo nível afetivo e nostálgico pra voltar no Vale a Pena Ver de Novo agora, que nem, tipo, Cama de Gato, que eu acho super um novelão, mas eu não imagino mais uma reprisa no Vale a Pena Ver de Novo. Acho que vai acabar ficando ali no esquecimento. Eu acho que isso pesa muito no sucesso de uma novela pro Vale a Pena. Você tem que ter um tempo certo pro pessoal não esquecer daquilo, né? Porque, isso é consenso, o público vai no que ele já conhece. Por que o Cravo e a Rosa tá bombando no Viva? Porque o pessoal já viu duzentas mil vezes e quer ver de novo. Não sei como. Por que o Cravo foi um sucesso? Porque quem viu no Viva já tava afim de ver outra vez e quem não viu ficava com aquela lembrança das trocas dos bebês e tudo mais. Então o público quer ver o que já conhece. Aí se você espera dez anos pra reprisar uma cama de gato, que não é uma novela muito conhecida, que o público não vai nem se tocar, nossa, é aquela que a Camila Pitanga fazia empregada doméstica, que o Marcos Palmeira se o público não associa, ninguém vê. Foi o que eu acho que aconteceu com o Profeta. Por outro lado, a gente vê Cobras e Lagartos, que era uma novela super lembrada, super pedida, que também flopou horrores, né? Agora falando em Profeta, as novelas mais pedidas pelo público nessa década foi as que mais floparam, que foi o caso de Celebridade, Cobras e Lagartos e o Profeta, que eu acho que foi que o público mais se mexeu aí pra ser reprisada, sempre quando tava burburinho, esperando uma próxima reprise que o povo citava e queria assistir e tal. Mas o que eu acho que pode ter a ver também o flop, assim, nossa, a mais pedida pelo público e a mais se deu mal, que eu acho que a maioria que pediu é quem é mais ligado à internet, tudo mais, que são os mais jovens e coisa do tipo. E o público mesmo que senta e assiste as novelas da tarde são mais donas de casa, as pessoas mais tranquilas, que às vezes não têm o mesmo perfil que as pessoas que estão pedindo, sabe? Eu acho que não vale a pena ver de novo, tem que ser como o Edu citou mesmo, tramas em que despertam um lado afetivo nas pessoas e que as pessoas conhecem, mas que também tem essa pegada mais... tudo bem que tem as suas restabas, tipo Senhora do Destino, uma novela das 21 horas e sempre vai bem, mas é porque o povo se identifica muito com a Maria do Carmo, mulher sofredora que veio lá do Nordeste, que passa a novela inteira, quase a novela inteira, buscando a filha e batalha sozinha para conseguir alimentar as crianças, então o público se sente muito apegado a ela. Então eu acho que trama não vale a pena ver de novo, tem que ser assim. Igual a Avenida Brasil, é uma novela super pesada, super tensa, mas o povo se compadece da história da Nina, que o pai morreu, foi abandonada no lixão e essa oportunidade que ela tem para se vingar de quem fez tanto mal para ela. Então eu acho que tem que ter essas histórias chaves ou eu ver uma trama mais leve, com uma pegada mais assim, que resgate o lado afetivo das pessoas, ou que tenha essa história em que as pessoas se compadecem da situação. Eu acho que é o que funciona para o horário. E um ponto também que eu acho é a nostalgia, é o que a novela causou na época. Que nem, por exemplo, Avenida Brasil, se você pegar, por exemplo, que é uma história pesada, realmente não é uma história vespertina, tinha tudo para flopar, entendeu? Que nem A Favorita é uma novela que se eu acho que quando voltar não vai, eu acho que tem grandes chances de flopar, porque ela não é uma novela vespertina, assim, sabe? Para se ver à tarde, Amor à Vida também, eu acho que... A Vorita é novela para o Viva às 11 horas, né? É, tem novela para o Vale a Pena Verde de novo e tem novela para o Viva, como foi o caso de Celebridade, por exemplo. Isso que o Rafa pontuou a respeito do público que pede não é o público que está assistindo, a gente vê no Viva, né? Quem frequenta os fóruns de internet, grupos de Facebook e tudo mais, o pessoal está ali pedindo, as Antigonas e tudo mais. E o que bomba de verdade são os mais recentes, né? É a viagem que passou já em tudo quanto é canto, é o Craveia Rosa, é Laço de Família, isso aí que bomba de verdade. Ou é uma novela com título muito forte, tipo Tieta, porque as outras ficam ali na mesma coisa. Então, assim, tem uma comparação que eu sempre faço e que o Rafa já deve ter visto isso nos grupos que a gente participa em comum, que é, não adianta você noveleiro das antigas falar que Sinhazinha Flor vai dar mais audiência que o clone. Não vai, gente. Entendeu? Não é porque é antiga, porque é histórica. Tem um público que gosta da história, que gosta da novela antiga, que gosta de resgatar isso e tem um público que está ali por entretenimento, entendeu? Se passar Sinhazinha Flor, dane-se que é de 1500, sabe? Não quero nem saber, não gostei dessa novela. Aí passa, sei lá, Eta Mundo Bom, nossa, amo, vou assistir de novo. Então, isso também determina o sucesso ali. Quem está na internet normalmente não é quem está na frente da televisão ali comentando de olho. Pois é. E ainda sobre isso do povo que pede, não é o povo que realmente assiste, a gente vê agora, cara, em por amor. Quem pediu por amor de novo? Ninguém. E voltou e bombou. E aí todo mundo pede maneco. Aham. Eu acho que páginas da vida bem editadinha com essa edição do Vale a Pena Ver de Novo agora, eu acho que ficaria bem. Ah, mas pode enxugar muita coisa, hein? Sim, depois que a... ali depois, da metade pro final, dá pra enfiar uns quatro capítulos tranquilo. Ah, dá. Dá pra cortar. Aquele núcleo da escola de arte lá, a gente pode... Não precisa nem passar pra ver o que tem. Pode ir cortando. Isso da edição, acho que é bom a gente destacar que teve Senhora do Destino que durou uma eternidade, né? Segunda reprise da Senhora do Destino. E aí veio celebridade na mesma toada, né? E fracassou. Aham. aquele comecinho. Então, pegaram e meteram a tesoura e também ficou uma merda depois. Cagou no pau, né? Que nem o Rafa disse no começo. É. Uma porcaria o resultado final ali. E o ruim é que eles cortaram justo na fase que a novela engrena. Na melhor fase da novela. Eles acabaram com a novela tendo melhor, né? Aí veio Belíssima, de Silvio de Abreu sabe tudo e deixaram quase na íntegra de novo. Não pode, gente, né? Não aprenderam nada. E aí, eu acho que foi o Flávio Rico que noticiou que a partir de Cordel Encantado, a Globo determinou que todos os capítulos passem por uma análise e sejam editados. Todos os capítulos, né? Do Vale a Pena. Não é simplesmente vocês juntando um com o outro e tirando a cena mais pesada. É pra rever tudo. Se vai ficar cansativo ou não. E acho que isso explica muito o sucesso de Cordel, o sucesso de Por Amor e o sucesso agora de Avenida Brasil. Né? Eles estão cortando bem a novela e tal. E tem uma coisa que é fundamental também. A entrega pro Vale a Pena. Você vê como Por Amor e Cordel foram bem recebendo a grande família e como a Avenida tá suando pra subir a audiência depois do Jog da Sessão da Tarde. E ainda falando sobre a edição que você citou agora, eles estão fazendo essa análise, basicamente eles estão fazendo o que sempre foi feito no Vale a Pena Verde Novo e por algum motivo que a gente não sabe qual, pararam de fazer nessa década. Porque se você pegar que nem eu gosto sempre de citar a reprise de Coração de Estudante. Que foi uma novela assim que na época pelo que eu lembro eu tinha uns 13 anos na época pelo que eu me lembro não era uma novela que nunca tinha visto ninguém pedir e não era uma novela que nem eu guardava tanto afeto assim e quando voltou eu lembro que foi um sucesso e a edição era muito monstra monstra no bom sentido. era muito caprichada era muito caprichada e daí eu não lembro quem na época uma vez eu vi no 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 na comunidade Vale a Pena Verde Novo que eles estavam falando que assim a pessoa que estava editando a a novela realmente estava vendo todos os capítulos e tirando tudo que era desnecessário e daí que eu comecei a perceber isso em todas as edições do Vale a Pena Verde Novo que nem se você pegar a reprise de Senhora do Destino de 2009 tem muita coisa ali eu guardava a lembrança de que Senhora do Destino era um novelão por causa da reprise que realmente era ágil acontecia coisa toda hora e agora a gente vê agora nessa última reprise o tanto de coisa desnecessária que a novela eu acho que tinha muito esse cuidado sabe no Vale a Pena Verde Novo e tem novelas também que eu acho que fica melhor no Vale a Pena Verde Novo com uma edição caprichada do que na íntegra que nem Cordar Encantado e Sete Pecados Sete Pecados eu achei um novelão na reprise retalhada meu Deus Sete Pecados eu coloco na lista das piores dos últimos tempos quem queria ver Sete Pecados gente meu Deus do céu quando anunciou aquilo eu falei não é possível que estão fazendo isso eu falei que sacanagem é essa com a gente é um jogo querido não realmente ninguém entendeu porque voltou eu não entendi mas assim eles cortaram tanto que a novela ficou assistível ficou melhor do que na íntegra mas Sete Pecados é tipo Anjo Mal até hoje eu não entendo porque que voltou nessa década assim na outra década foi a melhor a melhor audiência né na década passada se eu não me engano foi a maior audiência Anjo Mal dessa aqui não foi tanto assim aliás eu não sei qual foi a maior audiência foi Senhora do Destino foi né dessa década foi agora né Senhora do Destino pequeno e empatado com Por Amor só que agora eu não sei qual ganha nos decimais eu acho que é Senhora acho que Senhora tem uns 18 cravado e Por Amor ficou nos 17 alguma coisa ali e Rei do Gado também foi muito bem e tudo mais você vê que os clássicos foram bem nessa década né aí entra a memória efetiva né que a gente acabou de comentar é porque o Rei do Gado eu acho que foi bem porque a gente tava numa fase de novela inédita muito fraca muito assim não chamava o público não agradava a galera tanto que eu nunca vou esquecer do Consolidado que o Rei do Gado marcou 22 pontos e Babilônia marcou 24 ó encostou ali é que nem minha falecida bisavó falava é novela arrasta quarteirão porque as que eu lembro até hoje o Rei do Gado na reprise agora era numa sexta-feira dia de sol e tava meus primos aqui em casa assim todo mundo parou na frente da TV pra ver o povo encontrando o corpo do Bruno Mezenga no Rio Araguaia mas você sabe que na outra essa reprise do Rei do Gado eu não acompanhei muito porque eu trabalhava o dia todo e tudo mais e aí eu não conseguia me ligar não vale a pena mas assim eu lembro que a de 99 teve um um efeito semelhante só que muito mais editada não muito mais editada os capítulos eram muito longos porque as novelas do Horário Nobre também estavam fracassando era Força de um Desejo andando nas ruas e Suave Veneno então a Globo esticou vale a pena e aí Força começava seis e meia vinte pra sete no horário em que o horário das seis era seis mesmo seis em ponto então e eu lembro que de uma matéria da Contigo logo que acabou a reprise dizendo que a audiência do Rei do Gado tinha foi uma das primeiras vezes que eu vi falar em audiência do Vale a Pena bater as novelas do Horário Nobre que a audiência do Vale a Pena tinha ficado acima de Força de um Desejo quase durante todo o tempo que tiveram as duas juntas ali no ar pois é e você vê o Rei do Gado em 99 voltou pouquíssimo tempo depois da exibição original fevereiro de 97 março de 99 estava voltando só para tirar a dúvida que a gente colocou aqui Senhoras do Destino ficou com 17.98 de audiência 17.98 que dá 18 no arredondado e Por Amor ficou com 17.75 que no arredondado dá 17.8 então aí por 0,2 Por Amor perdeu o título de mais assistida da década não chegou ao título de maior audiência porque mais assistida contando pelo número de domicílio diz que ela é a mais assistida das novelas vistas não vale a pena ver de novo contando a audiência contando domicílios Por Amor está em primeiro com 1.296.000 em segundo lugar entra a gata comeu com 1.269.000 e em terceiro vem a última reprise de Dinheiro do Destino com 1.268.000 então de novelas assistidas não vale a pena ver de novo a maior da história é essa reprise de Por Amor A Gata Comeu de 89 a primeira ou não é que a segunda não foi tão bem teve só 16 de média geral é mas levantou porque era veio do Você Decide Você Decide qualquer coisa levantava até o Profeta é naquela época depois de Você Decide os noveleiros novinhos não vão saber mas foi uma decepção gigantesca quando a Globo meteu Você Decide e o pior do Você Decide ainda com a Suzana Werner sexy falando lá de shortinho aquela coisa toda eu nunca cheguei a ver nem procurar no Youtube só é chamada de reprise meu Deus nem veja a Suzana Werner se jogava no sofá com o shortinho enfiado na bunda e agora será que fulano de tal vai devolver a mala com tanto dinheiro oh meu Deus sabe era um negócio meio filme pornô mesmo uma coisa meio sexy assim não sei o que deu na cabeça quem que fez aquela merda mas olha era justa a causa justa a causa se fosse Marlu se falava meu filho passa na RH agora some da minha frente não apareça nunca mais na emissora não cruza essa rua e eu acho que não dá pra deixar de fora o SBT né que o SBT querendo ou não ele sempre teve reprise mas não uma faixa fixa uma faixa consolidada e foi logo no começo dessa década que ele aí fixou duas faixas duas ou três faixas de reprise se eu não me engano tanto com as mexicanas quanto com as brasileiras as produções do SBT e que deu muito certo né que eu lembro que por exemplo a reprise de Amigas e Rivais deu mais audiência na reprise do que na exibição original foi mesmo eu não lembro ao certo ano que foi mas assim o SBT acertou muito com isso e depois a Record surfou nessa onda né veio justamente do êxito que tava lá no SBT se eu não me engano foi quando eles aproveitaram pra criar as faixas deles ali também eu assisti Pérola de novo porque eu amo Pérola e Esmeralda que é uma novela minha mãe é apaixonada por Esmeralda eu lembro de assistir Esmeralda todinha e lembro que reprisaram Maria do Bairro em 2012 2013 foi a época que eu tava construindo assim e o meu marido tava desempregado ficava ele e minha mãe assistindo Maria do Bairro Maria do Bairro passou 2012 e 2013 se eu não me engano ah é foi numa das duas foi Maria do Bairro e a Usurpadora eu lembro que a Usurpadora demoraram bastante pra reprisar a Usurpadora quando começou essa nova safra de reprisos no SBT todo mundo tava pedindo a Usurpadora e o SBT não passava aí depois que passou tudo as Maria passou mais uma novela mexicana acho que era a Rubi e depois veio a Usurpadora e daí eles reprisaram uma época passou essa vez né e daí eu acho que foi ali 2017 2018 passou a Usurpadora de novo só que flopou tanto que o SBT começou a picotar ali a Usurpadora pela primeira vez eu lembro que o Silvio estreou a Usurpadora do nada assim pra salvar o Fofocalizando e não deu em nada e meteu lá no meio da tarde né depois é foi essa vez era local virou nacional e dane-se quem não viu se via foi essa mesmo mas eu acho que o SBT ele devia voltar agora com a reprisar as nacionais né tá que não tem muito material mas que nem tem novelas como Revelação Vem-se um véu de noiva que nunca passaram é Corações Feridos que nunca reprisaram ah mas eu acho que são novelas que que não dá certo sabia eu acho que ainda mais pelo comodismo de as Bíblia e Chicano eu acho que eles vão continuar nessa linha porque daí sempre quando tá meio mal volta Maria do Bairro Marimar a Usurpadora Rubi que é o quarteto assim do sucesso mas de vez em quando aparece outra Marimar já tá podendo voltar que faz tempo que eu não vejo aí aí vez vez outra aparece outra assim que bomba como foi A Gata se não me engano Abismo da Paixão aí eles vão selecionando guardando essa que bomba assim pra quando tá numa baixa eles vão e tacam de novo pra reaner o horário sem contar também nem as reprisas agora que eles estão fazendo das novelas infantis completamente desnecessárias podia usar a faixa eu acho que pra reprisar uma trama mais adulta porque quem que aguenta ver cúmplice de um resgate daqui a pouco vai tá passando mais cedo o começo de Poliana e a noite a reta final de Poliana eu acho que é muito preguiça quem monta grade tudo não sei se tem pitaco do Seu Santos mas é muita preguiça de fazer uma grade decente não eu acho esse horário que eles estão reprisando as infantis agora do jeito que vai Poliana que vai até 2000 e não sei quanto 21, 22 quando tiver na hora de reprisar Poliana ela vai tá acabando ainda não tem condição gente eu acho que esse horário eles tinham que aproveitar se não quiser concorrer com a novela da Globo dar uma arrumada na grade mas volta a produzir coisa adulta assim mais levezinha mais essas novelas rosas como o pessoal costuma dizer né os fãs de mexicana produz coisas mais nesse sentido uma rosa com amor é pra justamente já ter uma hora de dificuldade como agora que a tarde tá fracassadíssima no SBT pra ter o que você recorrer ali né eu acho que seria o ideal pra eles ter esse segundo horário às vezes com tramas mais curtas bem mais simples como foi Esmeralda como foi uma rosa com amor como foi Corações Feridos eu acho que eles tinham que aproveitar essa faixa pra isso quando o Silvio cancelou o contrato com os estúdios lá de cinema falaram que era pra investir no segundo horário até hoje né só ilusão só na promessa é tipo o cancelamento daquela reprise de Carrossel um ano depois né os índices da o desempenho dessa reprise não agradou a direção artística dessa emissora exatamente isso vamos cancelar por isso que eu acho que novela o Vale a Pena Ver de Novo é é aquele negócio se Vale a Pena Ver de Novo reprise da Record da SBT de qualquer coisa que seja é aquilo que você falou no começo tem que ser título que seja de peso e algo que as pessoas sintam vontade de ver de novo o exemplo claro é o Rei do Gado e por amor que também a gente já entra naquela questão que o público do do Viva a gente não pode dizer que é o mesmo do Vale a Pena Ver de Novo porque o público do Viva não chega a ser nem um terço do público do Vale a Pena Ver de Novo porque você pega aí o Rei do Gado e por amor são novelas que já passaram no Viva e que muita gente usou esse argumento nossa mas já passou até no Viva não tem porque passar no Vale a Pena Ver de Novo mas muita gente não tem o Viva e muita gente assistiu essas reprises Anjo Malflopou porque ninguém queria assistir de novo ok mas querendo ou não o Rei do Gado e por amor são vamos dizer que é a carta coringa da Globo também que nem o SBT tem as tem as marias do bairro dele eu acho que o Rei do Gado e por amor e o Cravo e a Rosa são os coringas da Globo acho que sempre quando voltar vai fazer sucesso e querendo ou não a Viagem Mulheres de Areia eu acho que todos esses títulos e querendo ou não já são clássicos sempre que voltar independente da faixa vai fazer sucesso porque a galera sente vontade de ver de novo e o Rei do Gado eu acho que bombou por causa que estava numa época que as novelas pareciam que estavam jogadas as traças as inéditas então acho que isso ajudou muito eu acredito que sim também foi o que levantou essa questão do título muito forte da memória afetiva muito forte e realmente o público consome muito a novela do vivo o público fica pensando o que vai vir e tal todo mundo comenta mas na hora de assistir a audiência não é tão grande eu lembro que eu vi uma matéria uma vez dizendo que Tieta tinha 4 pontos pensei gente o dia que tiver 4 pontos de audiência era um negócio bem fake assim né a cultura tá fodida como é que você vai pegar um ranking lá não aparece o vivo em lugar nenhum dos 10 mais assistidos então assim ele só aparece no ranking das TVs por assinatura né daí você já veja que é um público totalmente diferente pode ser o mesmo público mas é só uma parcela mínima do público da TV aberta exatamente não chega a 10% digamos assim do público da TV aberta né então assim uma novela que passou lá no vivo eu acho que vale a pena reprisar na Globo pra quem não viu né eu tenho certeza que se pintar história de amor laços de família vai ser uma bombação porque o pessoal faz muito tempo que não vê o grosso da audiência faz muito tempo que não vê essas novelas se pintar uma via rosa daqui 5 anos que seja vai bombar também vocês podem ter certeza ah não já deu já deu já deu saturadíssima essa reprise na íntegra eu passei longe porque não tinha menor paciência pro Cravea Rosa mas tô animado pro clone é eu tô animado é porque né tem um abismo entre o Cravea Rosa e o clone o Rafa vai discordar disso mas eu achei o clone nossa novela sonolenta arrastada ai misericórdia eu tô com medo dessa reprise do clone justamente por isso porque eu tô ansioso mas tô com medo justamente por ela ser uma novela longa e a galera realmente tá eu já vi comentarem assim ah vocês estão reclamando de o Cravea Rosa que é longa mas o clone também é longa igual e pode decepcionar igual também eu cortaria Dona Jura sem pena nenhuma e eu acho que não dá pra gente encerrar esse podcast sem falar do Canal Viva que como é podcast a gente tá falando de reprise o Canal Viva querendo ou não acho que foi um dos maiores marcos da TV brasileira esse resgate da memória da Globo não dá pra dizer que é da memória televisiva porque é é Grupo Globo ano a ano o público do Viva tá crescendo e também depende é muito igual vale a pena ver de novo depende muito das novelas que eles escolhem é a gente teve uma trinca aí que acho que passou quase em branco que foi Bebê a Bordo e Fló de Coração e Sim a Moça Bebê a Bordo virou famosa depois que cortaram né mas antes não tinha público praticamente eu não ouvia falar de quem tava assistindo Bebê a Bordo falavam que tava perdendo pros canais de Leilão do Boi e Tapete Perso é então eu acho assim um desrespeito cortar não acho certo achei que foi uma cagada fenomenal que eles fizeram ali não deveriam ter feito o que fez mas foi uma trinca que passou praticamente em branco né Explode Coração foi uma decepção tão grande meu Deus do céu eu adorava eu adorava aquela novela por que que eu fiz a besteira de assistir de novo não entendo a novela toda toda mal feita credo era como selva de pedra agora eu gosto pelo registro né histórico tudo mais mas é uma novela mal feita né novela feita nas coxas assim é muito estranho e reprise tem muito disso né de você rever uma novela e não achar tudo isso né que era a memória efetiva a enganar eu lembro que eu senti isso com caras e bocas não vale a pena ver de novo em 2009 eu achava uma novela nossa legal ok na reprise eu achei uma vergonha alheia no Viva assim algumas histórias eu passei a a gostar um pouquinho mais e outras nem tanto então meu bem meu mal que eu vi editada no Vale a Pena eu achei que editada ela fica muito melhor é uma novela toda desconjuntada também Tropicaliente eu já achei um tédio quando eu vi no Vale a Pena e dessa vez eu curti por conta da relação daquele vilão com a mãe que é uma coisa meio doentia assim meio assustadora curti por conta disso é igual Mulheres de Areia Mulheres de Areia a primeira vez que eu vi na vida foi na reprise no Vale a Pena em 2011 e eu não achei lá aquelas coisas ao contrário no Viva no Viva eu achei um novelão que de fato ela é tem muito da gente também né do momento em que a gente tá né assim eu acho que tem muito disso também né não sei se pra você ou pro Rafa também mas pra mim no Viva teve muita novela que eu vi pela primeira vez e muita novela assim que teve muita decepção no meu caso que nem por exemplo muita novela que falava nossa é um clássico arrebatador é um novelão eu achei novela cada novela super estimada que você não tem noção dancindês renascer pai herói água viva nossa água viva é insuportável sabe que eu gosto mais de água viva que de dancindês mas assim dancindês sabe nossa foi um acontecimento uma novela que causou que não sei o que eu vi aquilo eu achava um tédio meu Deus eu dormia em todo capítulo água viva também chegou a uma fase que era difícil eu lembro que teve um dia que a Glória Pires passou o dia trancada no estúdio de fotografia lá do Moliterno falando da vida as aflições da pobre menina rica né nossa a bicha era milionária não tinha um problema na vida perdeu a mãe e tal mas se recuperou não sei o que de boa assim de repente desestruturava e falava um capítulo inteiro mas foi um capítulo inteiro com essa cena e uma outra cena da Beth Faria passeando lá no mar não tinha mais nada nossa pra mim água viva 40 minutos disso água viva era quase todo o capítulo assim nossa era umas cenas de 15 20 minutos que não chegava a lugar nenhum eu achava horrível eu achava horrível eu até falava água morta eu achei uma novela horrível renascer que todo mundo falava meus tios que meus tios eles são da da família tradicional né e que fala que o homem não assiste novela mas eles enchem a boca pra dizer que não que as novelas do Benedito Rui Barbosa sim eram novelas de verdade tudo mais e eles falavam tanto dessa renascer mas tanto mas tanto a hora que eu vi no vivo eu falava gente mas que que é isso né nossa eu detestei com ressalva salvando a primeira semana que é a primeira fase e o último capítulo que eu achei o último capítulo muito bonito mas a novela em si pra mim tipo se fosse ter uma reprisa só passava a primeira semana e o último capítulo só Barriga de Aluguel que é aquela reprisa que na época que o Viva era de segunda a sexta só aquela novela que durou um ano e não acabava nossa Barriga de Aluguel é uma barriga literalmente já começa a barriguda a barriga da novela é maior que a barriga da Clara é muito nossa então assim tipo o Viva ele me trouxe muito disso sabe assim de ter a minha visão sobre os clássicos digamos assim então assim Renascer Pedra Sobre Pedra eu não achei lá aquelas coisas nossa amo não não gostei e em contrapartida novela que não é tão famosa ou que muita gente fala que é ruim eu gostei tipo Fera Ferida Fera Ferida pra mim entra no top 5 das minhas reprises preferidas do Viva a Fera Ferida assim eu curti muito na reprise do Vale a Pena lá em 98 assim é uma novela que eu gostei muito de rever no Vale a Pena mas como era na íntegra no Viva eu também acho um pouco cansativa eu lembro que eu fiz um texto nessa época e a minha editora do site lá a Ana Paula era muito fofa porque ela deixava passar tudo mas eu escrevi tipo depois de 70 capítulos Fera Ferida enfim começou sabe assim e o negócio porque eu sentia que a novela não estreava não começava nunca a trama não andava nunca então quando eu revi Pedra Sob Pedra e Fera Ferida eu passei Pedra nas minhas preferências da novela do Agnaldo e depois revendo Tieta eu tenho Pedra como a minha favorita ali porque eu acho que é a mais a mais cheia assim é a mais bem estruturada é a que eu gosto mais você vê como muda né não vale a pena eu não gostava de Pedra Sob Pedra eu não assisti bacana assim que é tipo tanto que eu tenho a minha visão como todas essas novelas né que eu sou eu sou mais novo né então Pedra Sobre Pedra Fera Ferida todas essas novelas mais tipo de 2000 pra trás eu conheci basicamente tudo no Viva então eu acho que por isso que eu falo que o Viva foi um é muito importante pra essa década sabe um dos maiores acontecimentos dessa década porque é bem isso que a gente falou por exemplo a respeito das reprises de O Rei do Gado e Por Amor Não Vale a Pena Ver de Novo porque tem gente que nunca assistiu e pôde assistir e eu teve muita novela que eu nunca assisti e pude assistir graças ao Viva sabe que nem Laços de Família que o povo adora descer a lenha na Camila eu não defendo ela mas eu acho que o maior culpado de tudo é o Edu entendeu então assim é gostoso você ter a sua visão de novela que todo mundo fala assim sabe é muito bom você ter a sua visão se eu tivesse que destacar aí algumas reprises do Viva dessa fase acho que eu primeiro Vale Tudo porque eu acho que foi uma revolução no jeito de ver novela antes daquele fenômeno de Avenida Brasil o pessoal acompanhava Vale Tudo de madrugada uma da manhã e comentava fazia memes e tudo mais e depois ano passado com os 30 anos foi quando eu vi de verdade assim eu amei acho que é a novela mais sensacional que eu já vi e Laço de Família pela mesma coisa a repercussão era muito bacana essa novela tinha um fã clube na época a gente se organizava pra comentar os capítulos com tags especiais assim sabe era um negócio tão louco tão gostoso eu amava e assim a gente tentou isso com outras novelas eu tentei depois mas não rolou era o público de Laços mesmo que tinha esse engajamento e Laço de Família quando foi divulgado eu lembro que nossa teve gente que cheou não porque já estão trazendo novelas dos anos 2000 acho que isso sempre vai ter no Viva e gente o Viva vai ter que ter novela do ano 2000 porque o público do ano 2000 já tem 20 anos e eles querem rever também as coisas de quando eles eram pequenos sabe você ama a América né porque te marcou de alguma forma você era mais jovem e tudo eu já não gosto mas assim de algum jeito ela te marcou você gostou daquilo é claro que você vai querer rever no Viva o Viva não pode negligenciar esse público entendeu o jeito é equilibrar que nem tá agora tem uma do 2000 tem uma não tão lembrada como Cabocla e tem uma lá dos anos 80 agora no começo do ano também vai ser a mesma coisa né a gente tem o clone tem Titi então tem que dar um tem que ter essa organização a esse equilíbrio sobre as empresas do Viva eu acho que é exatamente o que você falou tem muito clássico que eu não deveria ter assistido porque eu mudei completamente o conceito Rock Santeiro Dancing Days Água Viva Pai Herói e muitas novelas também que confirmaram que realmente são boa e que se manteve como foi a próxima vítima tirando o núcleo paralelo deixando só o principal Rainha da Sucata e também outras surpresas né que é novelas que a gente não não dava muita coisa e que do nada tipo arrematou o coração e também acho que é muito chato essa coisa de ah novela dos anos 2000 não pode reprisar claro que pode entendeu porque tipo 2000 igual o Edu falou já faz 20 anos o povo tem essa noção tipo fala em anos 2000 acha que foi ontem acho que foi ano passado não mas já faz 20 anos que passou então nada mais justo também do que voltar tanto que quando o canal foi lançado logo eles vieram com amor que tinha sido exibida 15 anos atrás é a mesma coisa que voltar agora com uma celebridade da vida com uma esperança não que eles vão colocar esse flop no ar mas é que assim o povo acha que só por ser anos 2000 é recente né e não é não tem lógica isso então tanto que quando eles fizeram aquele acordo lá de a Globo só reprisa de 20 anos pra frente e Viva 20 anos pra trás logo já caiu por água entendeu não deu certo porque essa mescla tanto de uma quanto de outra eu particularmente quando penso em Viva penso em novela antiga mas eu não penso em aqueles mofos que eu sei que ninguém vai assistir né Rosinha do Sobrado e Sheik o homem que deveria morrer porque se exibir essas novelas o povo não vai assistir porque é novela que enfim que é perdida que até pode ter um boom porque nossa pela curiosidade ressaltar a curiosidade mas não é uma novela que o público vai acompanhar então tem que ser nomes interessantes que nem agora o clone vai vir com mulheres sonolentas vão vir com certeza vai bombar mulheres apaixonadas respeita é mulheres apaixonadas o que é isso mulheres sonolentas a treta no podcast é mas acho que são novelas que o público gosta de assistir que eu acho que o horário pede também pra não ficar só um mofo né só fedendo a mofo tem que ter também essa essa mescla acho que eles conseguem dosar muito bem acho que o Viva consegue dosar embora tenha algumas trincas que não sejam tão boas quanto outras não sejam tão marcantes mas acho que ele consegue dosar bem e resgatar essa memória essa memória afetiva do telespectador você sabe que eu acho que também um pouco disso de ah é anos 2000 e não sei o que vem desse fato de terem repetido muita coisa que já tinham repetido do ano 2000 então o chocolate com pimenta é uma novela com o que 17 anos né que não é nova mas como duas vezes depois aí dá aquela sensação nossa me passou outro dia gente vocês não já vão pôr essa novela aqui não dá mas acho que quando passa também tem muita gente que fala mal mas assiste aí bomba com certeza é que nem laços de família e tá bombando entendeu laços também então assim a re-reprise de Por Amor eu lembro eu lembro que fizeram até grupos movimentos no Twitter querendo derrubar a reprise de Por Amor agora em 2017 e ai vamos boicotar o canal não sei o que e tá aí Por Amor tipo até onde a gente sabe era mais vista no horário não esse negócio de boicote é a coisa mais sem noção né tô cancelando a assinatura bem se sinto muito mas não vai resolver nada entendeu azar o seu vai perder sua TV paga vai ter que assinar depois outro pacote mais caro exatamente eu vou falar vou contar uma coisa pra vocês que os mofistas vão ficar com mais raiva nessa re-reprise de Por Amor se bem que agora já até passou mas na época era pra vir Baila Comigo e deu um B.O. lá entendeu aí Por Amor veio assim não vai Por Amor agora de novo porque não tem como por Baila Comigo vamos manter um maneco pra bombar o negócio depois acho que se não tivesse vindo Baila Comigo e eu contasse isso agora o povo ia ficar muito puto mas como veio então agora já posso contar não é engraçado que você vê que o maneco ele dá muito certo no Viva né super pode ver todas as novelas dele acho que é tirando Felicidade mas todas que passou estão lá no ranking das mais assistidas e geram um borburinho é igual Ivani Ribeiro você sabe que Felicidade ficou por um tempo ali como líder daquele horário das quatro e meia né depois acho que veio a viagem já e aí começou a bombar tudo começou a bombar ali ela acabou ficando pra trás mas chegou a ser a mais assistida da faixa ali também de uma das novelas assim que passou no Viva lá no comecinho e que eu queria muito que voltasse de novo era Top Model que eu lembro que eu não tinha TV por assinatura eu entrava naquele site pirata TV online grátis né e eu assisti assisti Top Model toda por lá não eu acho que eu até cheguei a sugerir isso que seria uma boa substituta pra Estrela Guia esse ano né exatamente eu achei que completou 30 anos achei que podia ter voltado acho que deram uma bola fora ou de repente tentaram e acabou não rolando não sei né porque essas discussões são sempre difíceis e não só eu mas acho que muita gente achou que essa faixa de Estrela Guia seria dedicada a novelas com pegadas a novelas também pensei que poderiam ter mantido ali né nem que não fosse com novelas assim nessa linha mais jovem mas com novelas que já repetiram por exemplo e que não fizeram aquele barulho de vale tudo ou de por amor acho que eles poderiam ter usado essa faixa pra trazer 4x4 Rainha da Sucata sabe Felicidade Top Model acho que eles poderiam ter usado aí nessa faixa daria certo é e passou porque o que bomba no vivo é novela gente não tem jeito bom galera então eu acho que sobre reprises é isso como vocês viram durante esse podcast eu acho que não dava pra deixar de fora esse tema do nosso balanço da década porque querendo ou não reprise nessa década por mais que tenha sido um pouco conturbado aí em alguns anos eu acho que foi bastante relevante foi bastante marcante né essa pegada de nostalgia que aguça nas pessoas e tudo mais essa vontade de rever grandes sucessos grandes clássicos e também com a chegada do Canal Viva eu acho que isso ficou mais aflorado no público brasileiro então antes de me despedir eu quero agradecer mais uma vez a participação do Edu Seco em mais um podcast encerrando esse balanço da década então Edu um espacinho aí pra você imagina Rafael que agradeço o convite de vocês um prazer sempre estar aqui espero que tenham boas reprises nessa próxima década que a gente continue acompanhando vale a pena ao vivo a USBT a Record a gente continue relembrando o clássico usou novelas não tão clássicas assim e é isso tô por aí nas redes pessoal pra quem quiser me seguir do Seco D-U-H e Seco igual da Débora Seco S-E-C-C-O no Insta no Face no RD1 e no Twitter também sempre do Seco e no Youtube né que no Youtube eu não participo tanto eu que agradeço o convite e é isso galera o Rafa ele não tá aqui nessa despedida porque o celular dele acabou a bateria durante a gravação do podcast mas eu me despeço por mim e por ele então já dando aquele recadinho de sempre se você ainda não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo o que rola na TV Brasileira e também aqui no Rede Rafa lembrando que agora dia 15 tem a estreia do nosso Melhores e Piores de 2019 nós vamos ficando por aqui um grande beijo um grande abraço e até lá e aí